E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomes da Cogumelo Shop, seja você muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui sobre a Direct que teve hoje de manhã, né? Ela tá deixando a galera bem, bem irritada, né? Por um lado eu entendo, por outro lado eu acho que o pessoal tá exagerando, mas a gente vai comentar isso aqui. Então se você não viu essa Direct hoje, não se preocupa porque a gente vai ver aqui ela agora rapidinho, antes da gente poder comentar. Se você já viu, é só pular essa parte da Direct e ir direto para o papo, beleza? Então vamos lá, vamos assistir aqui, vamos dar play, vamos lá. Deixa eu botar som aqui, vamos lá. Ah, por favor, fique de olho aí. Por causa do Covid-19, as datas de lançamento, assim como outras informações apresentadas aqui, estão sujeitas a mudanças e beleza, beleza. Olá, pessoal. Bem-vindo ao primeiro Direct Mini, Fala, galera. Bem-vindo ao primeiro Direct Mini. A gente vai dar informação aí sobre coisas do Switch e de parceiros aí. Então, por favor, fique atento. Ok, vamos entrar nas cidades. Keep stepping to the beat with new content. Use your blood skills to overcome the threats of Hyrule, né? Vai ter DLC agora no Cadence of Hyrule, e foi o primeiro do T-C, e desse Direct Mini. Vão ser três packs de DLC. Pack 1, character pack. Primeiro é um pack de personagens. Join the ensemble. A gente vai ver a info. Inferno em atas de range com a Naginata. Take one hit or release a beat with Aria. And it's game over. With these characters, you can take your musical journey for a new spin. Pack 2, 2nd DLC, pack de melodias. 39 songs will be added, including remixed versions of the game's background music. You can change the background music at any time, so you can listen to your favorite songs while journeying through Hyrule. Pack 3, 3rd symphony of the master, Tiffany of the master. Play as the mysterious Skull Kid, and adventure through a brand new map. Skull Kid é meu personagem favorito Zelda, Majora's Mask. Plus, he has the power to change abilities based on the masks he dawns. What a wait, Skull Kid, and the strange plants. The DLC Pack 1, character pack, will be available for purchase later today. With the 2nd and 3rd DLC packs to be released before the end of October. A Season Pass, containing all three packs DLC packs, will also launch later today. And will include bonus copies for Link and Zelda. And for those who've never stepped to Hyrule's P before, you can get the rhythm going when a version of the game containing all the DLC launches October 23rd. Save the day and look stylish while you're at it in Rogue Company. Hey, Rogue Company. We'll see you next time. A new Rogue is infiltrating the battlefield. Lay waste to your opponents with an arsenal of weapons and abilities in this online multiplayer. Okay, beleza, um jogo legal, esse tipo de jogo é maneiro, vai ser maneiro pro Switch. Não tem muito o que falar, não é muito o estilo de jogo que eu gosto, mas eu sei que faz puta sucesso, a galera gosta. If you fall in battle, your teammates can revive you, letting you immediately jump back into the fray. Cross-platform play and cross-progression are also supported from day one, along with support for motion-controlled aiming. Be on the lookout for lots of content, including maps, skins, rogues and more. Stay tuned for more information later today about Rogue Company. Brawl Without Limits, WWE 2K Battlegrounds. Here we go, Rogue Company! Come on, hey! Come on, hey! Come on, hey! W-W-W-E action! 3, 2, 1... These guys, these guys are really nuts. Oh my goodness. Did you see the second time of us? Was it damn it, we could make it a break? Jump! Jump, jump, jump! Everybody going down. Você não se enganou, o jogo parece maneiro, eles fazem um negócio assim, mas o jogo é horrível. Eu quero um rematch. Eu quero um rematch. Eu quero um rematch. Que é o melhor, sem limites. Entra aí. Como é tudo? Esse próximo anúncio será nosso último anúncio. ... É né? Dovido de Mesa, o celular é um.... Estão gravando uma Sendida na corda. Não, como é o que? Playstation 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1. O mundo que perdeu seu poder, não vai cair em nada. Em vez de, eu posso convidar você para o mundo que vai virar. Há um tempo desde que nós nos conhecemos, ou eu deveria dizer... Demônio. Demônios. Esse lugar está escraindo com eles. Você tem feito muito bem por mantê-lo vivo. O mundo vai cair por seus pecados e todo mundo vivendo vai desaparecer. Você vai me dizer quem você é? Tokyo morreu e eu fui dado vida. É beleza, Shimeigami Tensei Remastered vai vir em 2021. E aí, logo depois, eles anunciam mais um. Shimeigami Tensei Sim, também, vindo aí. Aqui, ó, tá bonito, viu? Pô, tá bonito, olha. Ó, tá bonito, tá bacana, parece pra ser maneiro pra caramba, eu quero jogar, sabe isso? E aí, ó, tá bonito, tá bonito. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro lugar, essa Direct Mini dividiu muita gente Muita gente tá bem revoltada com ela Muita gente tá ok Muita gente até gostou bastante Mas vamos falar aqui o rolê Primeiro é o seguinte A Nintendo no Twitter ontem Quando eles anunciaram isso Ontem não foi hoje, de madrugada na verdade Deixa eu achar aqui o tweet Eles falaram o seguinte No dia 20 de julho, a gente vai ter o nosso primeiro Direct Mini Partner Showcase, né, ou seja, de parceiros É uma série que vai focar em títulos que estão sendo desenvolvidos e publicados por parceiros nossos A gente vai dar algumas atualizações aí em um pequeno grupo de títulos já anunciados pro Nintendo Switch Olha aí o vídeo inteiro, às 7 da manhã, Pacific Time, tá Então vamos lá, primeiramente, a galera botou muita expectativa num negócio que não era pra botar expectativa, né A própria Nintendo, ela tá fazendo muito isso, né, tudo que ela anuncia agora, né, o Direct Smash, enfim Tudo que ela tá fazendo agora nesses últimos meses, ela sempre tá avisando Ó, gente, vai ser isso, não esperem uma parada absurda, não sei o que Porque a Nintendo sabe como é que é o fã nintendista, né, a gente tem essa mania de botar expectativa muito alta pra tudo Então, eles já tão fazendo isso, né, então o primeiro erro da galera aí nesse Direct Mini foi deixar a expectativa gigante, né Desde que foi anunciado O pessoal ficou, não, porque vai ter umas paradas muito absurdas, não sei o que E não teve, eles já tinham avisado isso, né Eles falaram aqui, ó, é Jogos já anunciados, jogos third party Então, assim, é óbvio que a gente não ia ver Breath of the Wild aí A gente não ia ver, sei lá, Mario 3D World Enfim, seja lá o que for que a gente tá esperando aí Então, por esse lado, o pessoal ficar revoltado, eu... Eu acho que é injusto, né, porque tava tudo avisadinho, bonitinho, etc E vamos combinar que, querendo ou não, o que foi anunciado aí, né, se você for tirar a cabeça do... Dessa expectativa alta, né, que a gente gerou É... foi um Direct ok, né, não foi um Direct ruim A gente teve aí as DLCs do Cadence of Hyrule Cadence of Hyrule é um jogaço, é maravilhoso Eu jogo aqui no Switch direto, né A trilha sonora do jogo é maravilhosa, o jogo é muito divertido e tudo mais E uma DLC pra ele é uma coisa muito da hora, cara É muito legal e a DLC parece que tá incrível A gente vai ter muita música nova, vai ter personagem novo Vai ter uma história nova com o Skull Kid, sabe Então foi sim uma parada legal, né A gente teve aí o... A gente teve aí o Rogue Company que tá vindo também Que, pô, é maneiro pra caramba, né Esse estilo de jogo é legal, faz um sucesso absurdo Então não é um anúncio ruim também A gente teve o WWE, que esse sim é um anúncio ruim WWE eu nunca vou defender na minha vida Esse jogo é horrível E a gente teve aí o Shamingami Tensei Que, querendo ou não, são jogos enormes E são jogos que muita gente tava esperando, sim Então assim, o 3, o remake dele já Pelo que foi falado aqui, ele já vai ser uma parada muito absurda Com o voice acting que não tinha no original, né Todo refeito, bonitinho, muito mais da hora E tem o 5 chegando aí também, que tá... Parece que tá maravilhoso, eu mesmo me interessei Eu nunca joguei Shamingami Tensei Mas o trailer do 5 me interessou muito no jogo É um que eu provavelmente vou pegar pra jogar Quero ver de qual é, porque realmente me interessou E eu tava vendo aqui agora o... O do japonês, né, que eu tinha falado pra vocês lá É... Eu falei besteira na hora que eu falei Mas é o seguinte, o que tá saindo é um jogo chamado Sakuna of Rice and Ruin Que é basicamente o jogo aí de uma deusa da colheita Que eu não entendi muito bem Mas que tá vindo aí pro Nintendo Switch dia 10 de novembro, né Esse foi mostrado só no direct japonês É... Se vocês quiserem dar uma olhada nele aí É só procurar o trailer dele aí no YouTube É Sakuna, S-A-K-U-N-A Of Rice and Ruin Agora, é... Como eu falei, né Eu tava dividido com relação a esse direct, né É... Já falei a... A parte... É... Da... Da positividade aí e tudo mais Mas vamos lá É... Eu entendo também A galera criar essa expectativa Eu entendo a galera que se decepcionou Porque a gente tá completamente a cegas aí em 2020 Com relação ao Nintendo, né É... A única coisa que a gente tem certeza Até o momento Que ainda tem esse ano É a DLC... A segunda DLC do Pokémon, né A gente não tem mais nada E que ainda assim A gente vai considerar não é um jogo É uma DLC, né E... É tudo que a gente sabe até o momento Então eu entendo a galera tá esperando anúncios novos A gente quer saber mais de Breath of the Wild Metroid Prime 4 Bayonetta 3 No More Heroes 3 Que são coisas que já foram anunciadas também Que... Né Ninguém fala mais nada A gente quer saber de novidades A gente quer saber o que a gente pode esperar esse ano Porque... Até o momento o Switch tá tipo Ok Tá E aí Paper Mario saiu E agora? Né Beleza Já zeram o Paper Mario Já fizeram o que eu vou fazer E aí Então eu entendo o pessoal Ficar... É... Frustrado Com essa direct também Porque a gente precisa de ter notícia Cara A gente tá em julho ainda A gente ainda tem 5 meses aí no ano Né Pra... Pra esperar Então assim Que que vai sair nesses próximos 5 meses Entendo? Dá uma luz aí pra gente Fala alguma coisa Pelo menos Não precisa... Né Dar muita data Se não quiser Não tem problema Mas pelo menos fala Ó Esse ano a princípio a gente vai botar isso Isso e isso Beleza galera? Ó Cês podem esperar por esses títulos E tudo mais E bom Indo pra esse lado Eu acho Eu espero Né Que a gente veja alguma coisa em breve Não sei se vai ser tipo Tão em breve assim Tipo Ah Essa semana Não Mas eu acho que logo A gente deve ter algum Algum direct De fato Algum anúncio grande De alguma coisa Pra gente não ficar cegas Porque senão A própria Nintendo Vai se dar muito mal com isso Né O pessoal já tá Caindo uma tan Em cima deles E se eles não mostrarem alguma coisa Pra gente logo Né O pessoal vai começar a desistir Do Switch Né Então Eu acho que a gente Ficar sem mais Sem nada Né Até final do ano Não sei o que Eu acho que não rola Né Então é esperar agora Eles anunciarem Um direct De fato Né Ou jogarem no Twitter Como eles tem feito ultimamente E É isso Não tem mais o que fazer Né Então Bom O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo O que vocês acham Né Suas esperanças Suas frustrações Se vocês gostaram Desse direct Ou não Né Deixa aquele like aí Pra ajudar a gente Se inscreve Se você não tiver inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Valeu pessoal Tchau